E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, moçada, liberou as tarefas da semana 11, vim trazer pra vocês uma tarefa em específica, se esse vídeo te ajudar, eu quero pedir pra vocês o apoio na loja de itens, tá moçada, chegou os itens aí do Aranha e Versa aí do Homem-Aranha, se você puder pôr a tag CoyoteCP, eu fico muito grato. Então vamos aqui em jogar, tá, eu já até concluí a tarefa, a tarefa é você usar os lançadores aí que entrou, deixa eu mostrar pra vocês aqui, os lançadores de teia do Aranha e Versa pra você aí usar um corrimão, vou explicar pra vocês como você vai fazer esse desafio, tá, se você ainda não viu tem vídeo no canal mostrando como você encontra eles, mas é só você comprar com o personagem que tá pedindo a tarefa da semana 11, ou você encontrar eles aí no mapa e depois fazer do jeito que eu vou mostrar pra vocês. Vamos catar o corrimão, tá, vamos ver se a gente tem como catar aqui, ó, a gente tem que mirar e catar um corrimão, deixa eu tentar de novo, tá, pra vocês, ó, você vai mirar aqui na casa, bem neste local, mira e depois pega o corrimão, beleza? Então você mira num lugar mais perto, ó, que você consegue fazer o desafio, tá, então é só mirar aqui, ó, por exemplo, tô nesta casa, mira, aperta aí aí que você já cata o corrimão e completa mais uma tarefa, não tem nenhuma dificuldade, tá? Então aqui você encontra o item pra comprar, tá, então você só cai aqui que você já compra o item e faz aí as tarefas aí, faz todas as tarefas, beleza? Então bem simples aí, pode ver que eu completei todas as tarefas da semana 11, deixa eu ver se tem alguma dificuldade aqui, alguma tarefa, tá, só faltou uma, então você tem como você fazer isso tudo numa partida só, beleza? Então bem fácil fazer as tarefas aí, tomara que eu tenha ajudado vocês com elas, tá?